Bom, aqui já está o nosso corte limpo, ele está sem membrana, sem gordurinhas que vem na peça. Então pede para o seu vidro deixar bem limpinha. Você vai precisar de um plástico filme, pode deixar bem firminho. Então o que você faz? Fecha aqui e começa a enrolar esse corte. Eu vou usar bastante plástico, até ele ficar bem firminho. Você vai enrolando, vai moldando ele no formato, vai ficar bem redondinho, vai virar um medalhão. Então pessoal, é exatamente assim que a gente precisa, que fique embrulhado o nosso filé mignon, para a gente poder tirar os medalhões. Como você vai começar a tirar, se você quiser um corte bem perfeito, bem bonito, você vai cortar nessa parte. Para ele ficar bem uniforme. Você vai medir mais ou menos três dedos e vai tirar o primeiro medalhão. Você pode perceber que ele fica bem redondinho, bem uniforme. Esse é um medalhão. E você tira quantos quiser. Se você não quiser tirar todos que for usado uma vez, passa o filme nela e congela. Depois que você for usado, você descongela e corta novamente. É sempre assim. O medalhão perfeito é três dedos. Bom pessoal, está aqui os nossos medalhões. Antes de grelhar, vou mostrar para vocês como fazer uma redução de vinho. Porque o filé mignon é uma carne muito magra. É um músculo muito macio, muito suculento. Só que ela precisa de um molho. Ela perde um molho. Então todo o filé mignon que você for usar, você vai ter que fazer um molho para ter o melhor sabor possível dessa carne. No caso desse medalhão, a gente vai fazer, a gente vai grelhar ele com a redução de vinho. E eu vou mostrar para vocês agora rapidinho como fazer essa redução de vinho para acompanhar esse filé que vai ficar maravilhoso. Então bora lá. Bom pessoal, agora eu vou mostrar como fazer a redução de vinho para acompanhar o nosso medalhão de filé mignon. Primeiro, vou usar o azeite de muito boa qualidade, que é o Terras Altas aqui da nossa região. Vamos usar também o vinho tinto seco. No caso a gente está usando o português, que a gente toma vinho. Às vezes sobra um pouco na garrafa, ele dá uma vinagrada, como a gente fala. Então para você não jogar esse vinho fora, você pode fazer uma redução. Lembrando que o vinho tem que ser muito bom. Você não pode usar com aqueles vinhos baratos, vinho tinto suave, que a tua redução vai ficar muito ruim. Então vamos lá. Vinho seco. Vamos usar cebola. Vamos usar ervas finas, que você pode ter na tua casa, você pode comprar. Aqui no caso manjericão. orégano fresco, alecrim fresco e vamos usar o açúcar mascavo para dar uma adocicada e quebrar um pouco a acidez do vinho. Então vamos lá. Primeiramente, o frigideiro bem quente. O azeite resiste a grandes temperaturas, ao contrário da manteiga. Então, colocou o azeite, vamos para a cebola. Agora vamos colocar o vinho. A quantidade de vinho depende da quantidade que você vai querer fazer de redução. Lembrando que aqui tem mais ou menos meia garrafa e ela vai reduzir para um quarto. Então se você colocar 500 ml de vinho, a redução vai ter mais ou menos 200 ml no final. Então vamos lá para a redução. O cerdão, vamos lá para o vinho. Aqui tem aproximadamente 500 ml. Um vinho tinto seco. Vinho português, muito boa qualidade. E agora vamos umas ervas. Não precisa desfolhar nenhuma erva, porque depois a gente vai coar ela. Ela não vai, assim como a cebola, ela não vai para o seu prato. Vai apenas o líquido e vai ficar o aroma dela. Então, todos os ingredientes já estão aqui. Vamos colocar a nossa boa e velha pimenta do reino. Combine a hora. Se não tiver moedor, pode pôr pronto. Pessoal, nosso molho já reduziu. Falei que reduzia bastante. Então, é isso que a gente vai aproveitar. Não é um molho. Aquele molho para você jorrar na sua carne. Apenas para deixar ela molhada. Então agora a gente vai coá-la. Para depois jogar em cima do filé. E está pronta a nossa redução. Agora vamos grelhar o filé. E vamos mostrar para vocês tudo aqui no nosso canal. Bom pessoal, agora vamos grelhar os nossos medalhões. Primeiro, o freezer bem quente. Você vai untar com azeite. E vamos colocar os medalhões. Você pode colocar ele como um plástico filme mesmo. Não tire o plástico filme. Que ele vai manter o formato do seu medalhão. E assim que a carne estiver no ponto. O plástico filme vai subir. E você vai tirar ele com facilidade. Então, espalha bem o azeite. Pela frigideira bem quente. E pode colocar. Os medalhões. Olha aí. Deixa a carne grelhar. Vai ficar aproximadamente 10, 12 minutos. Até começar a manejar a carne em cima. Bom pessoal, agora vamos tirar o filme. E vamos selar as laterais dele. Muito simples. De... De tirar. Então, depois de que tiver selado todas as laterais. Vamos passar por um prato. Para descansar. E soltar os líquidos por alguns minutos. No caso, iremos usar a redução de vinho. E servir como purê de batata. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Do canal Fuzinho e Viagens. E até a próxima. Fuzinho e Viagens. 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 O que é isso?